Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui, mano, pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, vai deixando teu like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito. Por jeito, tem vídeo todo dia. Tá duvidando? Se inscreve aí, ativa a notificação e, obviamente, eu peço do fundo do coração, Rafaão, tá chegando aos 10k, mano, 10 mil no Instagram. Então aparecendo aqui, basicamente, segue a gente aí, arroba Rafa Nunes com SZ, beleza? Agora, dito isso, mano, lembrando que este vídeo, exclusivamente, é um corte de live. Então, gente, vem com o Rafaão aqui e cortou! Tava anti-cheat. O negócio é anti-cheat, mano. Então me perguntem por quê. Confesso que eu não sou muito dessas armas, não, hein. Não, 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 não. Tem uma caixinha rara aqui, hein. Caraca, moleque. Vou pegar o loot raro. Não sei se salvaram ela, espero que não. Se salvar eu estou ralado. Ouço tiros. Já era, vai tomar ele. Nem sei quem é. Vou renascer, mano. Vou renascer, senão vai dar ruim. Renascerei aqui, ó. Pertinho. Renascerei aqui. Renascerei aqui. Renascerei aqui. Renascerei aqui. É o que mano? É o que? Estou... Corre, corre! Caracoles! Não! Caraca, eu lembro como... Me salva! Ih, estão me ressuscitando? Ou não, eu simplesmente morri mesmo? Não, ninguém vai me ressuscitar, simplesmente estão dançando em cima do meu cadáver. Sou eu? Caralho, estamos vivos! Estou sem munição, minha filha! Sorry! Tem munição! Tem munição mesmo! Cara, me perdoem! O pessoal tá falando que eu abandonei o cara, né? Mas, mano, simplesmente Rafa não tem, velho! Vou pegar tudo que eu tenho direito aqui, mano! O famoso loot! Puts, não vai dar, minha filha! Não vai dar, me desculpa! Ela voltou por mim! Cara, é... É aí que acaba... A esperança na humanidade, quando o cara não volta pra salvar! O 4 fez a limpa ali, hein! O cara não vai dar! Navio com suprimentos... Cara, só lamento, filho! Cadê o 4? Vi um ali, ó! Vi um ali, ó! Já era! Help me! Porra, 4! Já era, mano! Porra! Deve ter ficado junto! Confesso, galera! Salve, Paulo! Salve, salve, mano! Morri, mano! Mas tô lembrando o colega ali, né? Já era! Perdemo! Perdemo! Eita, caiu meu telefone! Eu devia ter ajudado o colega lá e acabei morrendo! Arara! Arara! Pessoal, que vídeozinho gostoso, né? Que cortezinho de live gostoso vocês viram aí! Então não esquece! Apoie o canal! Vira inscrito aí, mano! Ativa a notificação já pra não perder a Rafa aí e os vídeos novos! Mano! Eu sei que tu não viu, mano! Tem 3 mil vídeos no canal! Então bora! Tem playlist de gameplay! Unboxing! Review! Tem os produtos! Ah, mano! Quer ser streamer? Rafão! Ensina! Então olha aí! Se diverte! Muito obrigado a você que chegou até aqui mais uma vez! Eu peço do fundo do meu coração! Mano! Se inscreve no Instagram! Aparecer aqui basicamente! Arroba Rafa Nunes! Não esquece de ir! Então, gente! Era isso! Valeu! Valeuze! Fui!